Música Eu deixaria a areia Galera do clube, voltaria Segunda-feira, venha comigo aí Música 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 Joga pra cima, joga pra cima Que eu tô aqui, vai Música Embora mais eu Embora mais eu Música Eu deixaria a areia Galera do clube, voltaria O seu cabelo enrolado Salte que o sol dentro do seu chapado Passe que os parceiros do seu cabal Música 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 Joga, 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 joga O mar é mar Embora mais eu Embora mais eu Música Eu deixaria a areia O seu cabelo enrolado Salte que o sol dentro do seu Se caminha Música 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 Parabéns Feliz aniversário Música Música Que bom você tá aqui perto da gente Comemorando, hein Música 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 Levanta a mão, levanta a mão Música 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 A minha vida é nada A minha vida é minha É minha É minha A minha vida é india A minha vida é nada A minha vida é minha É minha É minha Põe nessa basquinha e você Alantados Se velhizinha Que bom pra vocês vieram Por nossa peniana Sem você Sem você Maurina Levanta a mão Levanta a mão A minha vida é india A minha vida é nada A minha vida é minha É minha É minha A minha vida é india A minha vida é nada A minha vida é india A minha vida é india É india É india Levanta a mão Levanta a mão Sempre tão linda Contemplar o sol No teu olhar Vem ter você no ar Na cerveza de um amor Me acharam nada Um alguém sem carinho Eu me sinto sozinho Eu me apodo em sol 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 Música Eu sei que eu não sou de você Eu sei que eu não sou de você Mas vou reconquistar seu amor todo pra mim Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia 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 Oh Ana Júlia 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 Mata-me preto, faça tudo com mim Mas não me deixe Júlia 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 Júlia